Nós somos do Rio Somos do Rio Somos de Copacabana, travestis e piranhas, maldicinhos e gays No mundo todo mundo sabe No Rio espancamos e roubamos turistas e falamos inglês Somos do Rio Da cidade violenta, maravilhosa e fedoresta onde o Cristo redentou Abrir seus braços esperando um assalto lá de cima indignado Vendo a merda que ele criou Somos do Rio Praias tropicais Onde tem preto, branco, amarelo e de vários animais O tipo de gente que se sente feliz Vivendo na merda, empinando o nariz Ei, Mauricinho, sai batido, salve seu docinho Ei, Mauricinho, na cama invade, invade seu condomínio Ei, Mauricinho, sai batido, salve seu docinho Ei, Mauricinho, na cama invade, invade seu condomínio Estamos vivendo no morro e de saco cheio Ou então em condomínios feito prisioneiros A cidade é tão linda mas também é um escoto Quem ignora só pode ser escroto Somos do Rio Da cidade favela Que vive o paradoxo entre o bem e o mal O bem é o que ajuda quando alguém tem fome O mal é todo mundo, é um sujeito moral O mal não é um tipo malvado, diz um mole podre Que não tem sentimento algum no coração Ele não sabe o que é mal Ele não sabe de nada Ele nem liga pra situação Ei, Mauricinho, sai batido, salve seu docinho Ei, Mauricinho, na cama invade, invade seu condomínio Ei, Mauricinho, sai batido, salve seu docinho Ei, Mauricinho, na cama invade, invade seu condomínio 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 Ei, pô, sim, eu não vou, 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 não vou Tchau, tchau, tchau